E vamos lá no cacho Na minha ótica Eles não passam de lixo O compromisso Nunca zerarão por isso Pois o que pode não me passar Por isso que a gente paga outras taxas Mas uma luz um dia vai brilhar E terá ser a esperança E um novo mal que é graça Eu acho Tudo sentado e sentado na praça Mas o Deus é o que vai mudar Tá fazendo pose assim, mas você tá filmando ali Tá bom, tá bom Nada Ela é assim São dois camadas, né? Fred, três, dois, quatro, três, sete, quatro, três, sete Na minha ótica Eles não passam de lixo O compromisso Nunca zerarão por isso Não tem problema 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 Tchau, tchau.